E aí cervejeiro, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o lúpulo Ela. Bem-vindos ao canal Mosturando. O lúpulo Ela, que antes era chamado de Estela, é uma variedade de lúpulo australiana, que quando utilizado em baixas quantidades, ele tem caráter levemente picante, um pouco terroso, lembra aí um anis estrelado, mas adições um pouco mais elevadas e adições focadas em aroma, que é final de fervura, adições em Whipple ou Dry Hop, já conferem características de frutas tropicais e cítricas. Em relação aos seus óleos essenciais, ele varia aí seus ácidos alfas de 13% até 16%, e a faixa de combulone dele é de 29% a 32%. Então é um lúpulo que apesar de ser bem aromático, dá para você utilizar ele para amargor também, que é bem bacana. E quais estilos que você pode utilizar o lúpulo Ela? Geralmente ele é utilizado em estilos leves, lagers bem leves, pilsens, nazeus, cream ale, blonde ale, porque apesar de ser um lúpulo bem aromático, são caráteres bem sensíveis, então é bacana você utilizar ele sozinho, single hop, em estilos leves, para poder ficar bem destacado essas características do Ela, que são bem marcantes e bem interessantes. Em relação às substituições, quando a gente estava pesquisando aí para poder escrever o roteiro desse vídeo, a gente encontrou várias fontes citando o Galaxy como um substituto, e algumas outras falando do Citra como substituto. Mas nas nossas experiências como cervejeiro, esses lúpulos não tem nada a ver um com o outro. E como assim, a gente procura sempre pesquisar, estudar, para levar a informação mais certa para vocês, mas a gente também coloca as nossas experiências como cervejeiro aqui para poder passar isso para vocês. Então, eu prefiro dizer aqui, como substituição, que não há, que é um lúpulo singular, é um lúpulo com as suas características próprias, que é bacana você tentar encontrar ele para utilizar. Se você não achar, procura outro lúpulo, pensa em outra receita, até você conseguir encontrar alguma lúpula que venda o Ela e utilizá-lo, tá bom? É isso aí, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje falando do lúpulo australiano, o Ela. Se você gostou, não se esquece de curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!